Dam Suca nesse leve, pô Com droga na beca, pô Se tu vacila é só um soco É bich e gosta quando imita, pô No bolso da na casa, nota, zô Você nunca doa na cala, pão Eu sou o Dizinho do Zúdio, pô Deixando tudo lento, cara, murchou Drogo essa bala azul, misturo com a drômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me currolar, não sei quem é Verônica Essa brincadeira é pior, toma da Mônica Meu último drink foi um jeito, uma batônica A intuição, matar meus capas é tipo bônica Enche o meu pulmão pra essa fumaça não vulcânica A mente funciona como um vício na mecânica Dropa esse link, dá meu nariz Enche o magazine, dá nesse osso É contar com o D-Pitch, então make me nervous Heave de chopper, the blow make the stugs Eu não rimo nada, inglês é só pose É que eu faço essa porra, tô tão gostoso Meu corre é de um tempo, isso não é de hoje Eu faço isso há um tempo, isso não é de hoje Faço queimar minha mente, é tipo foda